Seja bem-vindo ao canal Fakai6 Giovana gravando e dançando na praia? O que será que a Gia está aprontando? Hein, pequenos abertureiros? Dá like e se inscreve aí! Bom dia! A gravação de hoje é onde, gente? Traiou! Traiou! Dá oi, gente! Cara, ninguém deu oi! Ninguém deu oi! Vamos tentar de novo! Dá oi, gente! Obrigada, Rafa! Gente, juro! Esse povo sabe, olha, não é possível não, mano! Mas enfim, vocês já ouviram alguma coisa? Porque está vento! Mas hoje a gravação é aqui, ó! Praiou, meninas! Ó! Tchau! 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 Tchau!